Fala pessoal, tô passando aqui no comecinho do vídeo só pra poder avisar pra vocês que a gameplay que vocês vão estar assistindo foi retirada de uma live minha que eu fiz lá na Twitch, beleza? Inclusive se você não me segue, o link tá aí na descrição, ok? Bom, e é o seguinte, o jogo vai ser o Suntry Roll 4, desculpa eu não sei pronunciar o nome dele, mas enfim, eu e meu amigo iniciamos com o foco de tá zerando ele lá no canal, ok? Em live, inclusive o 3 a gente já jogou, só que foi ano passado e a gente parou porque o PC ficou ruim, não deu pra fazer live e mês passado se não me engano a gente acabou conseguindo zerar o 3 finalmente E agora faz um pouquinho de tempo a gente já começou a jogar o 4 e eu vou tentar pelo menos, toda vez que eu jogar ele, baixar livezinho, tentar editar, fazer uns cortezinhos bem simples e tá postando aqui no canal, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês gostem, lembrando o link do canal lá no Twitch aí na descrição e mais informações também, ok? Bom, é isso, espero que gostem, vou ficando por aqui e continuei na gameplay Deixei o meu bem genérico Ah, o que que tu vai escolher aí? Tem... ele vai dar um... um... assim pra tu escolher... entre... deixa eu ver se eu lembro... Ah, não lembro não, quando apareceu eu vou... Beleza Olha, tem duas escolhas aí, o que eu tô fazendo Vai mudar alguma coisa na história? Tô, não apareceu nada Ah, espero que o Keith tenha algumas boas notícias Ah, a gente já controlau ela, tá? Esqueci É que hora a gente vai se encontrar Ué, não tô aqui? Ah, é Ah, ó Ah, dá minha conta Tô vendo Ah, tamo indo as tetas Ah, tamo indo essas pernas Ah, é alta, bicha Caralho, ó como é ela Ah, macho, macho alfa Quase que eu coloco esse cabelo aí no meu Ah, isso aí, ó Ah Qual, qual, qual vai... cura do câncer ou... Isso aí, tu que escolhe, não sei eu, não tá mostrando tua personagem Perda Qual vai escolher? Tem a mínima ideia Ninguém vai ficar com fome Ou ninguém vai ter mais câncer Ah, rapaz, sei lá Essa parada é foda É Eu escolheria o do fome Eu escolheria o do fome Imagina morrendo de fome, o que tu pensa? Ah Ah, aí também falou o fome Eu escolhi o fome Agora vai na frente, eu vou escolher alguma coisa Também é o presidente Não é Ah, a gente não casa, você não sabe, a gente é o presidente Ué Porque a gente salvou o mundo O que eu escolho nessa desgraça? Você ouve? Agora, deixa eu te dizer uma coisa sobre a palavra maior da política O teu personagem tá parecendo um personagem do GTRP? Uhum O que é que eu escolho aí? A gente vai não tô lá aí É, o da esquerda tu dá um soco nele E o da direita tu dá um chute no saco Caralho Na verdade, assim, um do nada gratuito? Ele falou alguma coisa que tu não gostou pra ver Caralho, essa lourinha aqui Ué Loira? Ué Ué aqui Pra mim tem um cabelo preto Ué, pra mim tá loira Ué Que viagem é essa? Ué Ué O céu E ele tá pedindo pra... Da esquerda, tu vai só sair andando Hum Então, comenta aí Hum Perfeito Tá porra Caralho Matou Matou Vai lá Meu Deus do céu Que herói Contratar esse cara de segurança Que bica Que bichote que deu Hum O mito O mito Kenzie What's the right context for And I quote I'm the patron saint of America We should probably look into changing the pledge of allegiance to one nation under me That's a great question Jane I think we have a problem Oh, not you two How many times do we have a... Cauta um in the coach, pôr Ah If MI6 needed something, they would send it to a chain, not fly across an ocean They said nobody back home believed them Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens I gotta go This is serious You know the Kintz has been saying the same thing When did you start taking Kimmy seriously? When the people who helped us save the world, they said we should Ah, bichinho, tô ganhando nada Eita, pôr Bate o susto, filha da p*** Beleza Alienígena do nada A bichinho não vindo aí do lado, ela falou Ah, tem uma preocupação, acho que vai ser atacado por Ali Meio minuto depois Ah, gente Tamanho, cara do grandão lá, chama aquele grandão Olha o tamanho do cara, mano Isso não é um tempo para medo, mas um tempo para celebração Hoje, o melhor e o brilhante de vocês Vai encontrar salvação dentro do Zinn Empire Eu sou mais inteligente do que todas essas pessoas Delicioso Kintz, não! Protegue o presidente Eu amo seu espírito, meu Deus Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Não, a DM deu ruim Pode ser sacanagem, cara Isso aqui pariu Vamos cortar essa p*** Dá pra cortar? Dá Ah, acho que não Ah, dá Apertei o S Cortou com a tua? Foi É... acho que cortou demais Ué, o que que tá acontecendo aí? Ué? O que que tá acontecendo aí? Um pouco depois daquele cara p*** Ué, esses dois caras aí em cima de tua? Que coisa é essa? Esse cara tá me protegendo Não Não Suspeito Eu não tô Por que tu tem arma? E eu não Cadê minha arma? Ah, eu tenho Pera Ah não, vou no braço mesmo Mas eu tirei na outra Que que tem pra cá? Nada Eu tô entrando aqui na... no negócio aqui É, já puxou a cutscene aí já Que isso? Eita p*** Já escolhe aí, mec Como é que eu tô lá fora? Ah não, ué, eu tô aqui? Ok É, eu tenho a porta já Ficou ali? Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra pegar várias? Vou pegar duas também Não sei... Vou pegar... É, dá, dá Vou pegar tudo Vou pegar uma lança-miss também Lança-miss? Cadê a lança-miss? Cadê a lança-miss? Aqui, aqui não Pera aqui Tá p*** Já era Peguei buzz, meteu a dor, lança-miss Aí Vai enfrentar aí o tempo? Tem que enfrentar com tudo Verdade Que porra é essa? O que é que tu fez? Eu nada Vai ter pra... Puxa o nosso cara Caralho, o bicho trementou Tamo nessa pistola? Põe, essa aqui é boa hein Põe Ó, é passeio normalmente né Meu deus Pô, ela tá escondendo tudo, véi É... Pô, dá pra... Ah, dá pra... Vem... Toma... Pô... Não deu... Zig-zag, vai... Zig-zag, vai... Toma... Eu não tô vendo nada lá no fundo É a mão da cabeça Toma Sai careca Respeita o presidente, caralho Meu deus Toma Toma Toma, alienígena Tu também Tu também Cadê pra onde? Pra cima? Eita pô, o bicho tá vivo Ai Porra Meu deus Agora o exame que tá vindo ali Onde? É na frente Aqui, aqui, aqui Aita Porra Ó Toma, rapaz Respeita os terráqueos Ó O bicho é cego É Nossa, eu tô... Ah, minha vista Ué Meu deus Meu deus Meu deus Eita pôrra Paralha Caralha 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 Cora de salto, meu parceiro Tu também vai captar um desse aí? Sim Cadê pra atirar? Atira a nave Atira a nave A gente tá no mesmo ou é diferente? É diferente Tô usando a minha esquerda Como é que eu tiro a tela com a mão levantada? Então Eu acho que não é isso A gente tá separando Caralha Tu acha que você pode vir aqui E fi*** Com o meu país? O郎? Aia 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 Aham, o maluco menos solta... Acho que vai dar ruim, hein? Ih, rapaz... Ih, rapaz... Ué, aconteceu nada... O FPS, como é que vai? Socorro! Caralho, pensei que ia ser uma mega queda e explodir a porra toda. Bem achei. Ainda bem que não foi. Caralho, o presidente é doido, olha lá. Help. Pô, não. Desculpa! Desculpa! Não, rapaz... Você não contou em mim, cara? Eita porra! Olha o tamanho do cara, velho! Caraca! Puta é forte, hein? Caralho! Vai lá, acaba com ele, hein? Caraca! Caraca! Eu sou forte, meu irmão, foi? Eu mantei o cara aí 3 metros e vim na parede. Meu Deus do céu, né? Nunca mais vou te trair, não. Ué? Ué? Nada dói, né? Vem pra cima, hein? Caralho! O que? Caralho! Está tendo pointe, meu irmão? Ah, beleza. E, cadê eu? Quem tinha me pegado pelo pescoço? Nossa senhora! Meu Deus do céu, cadê eu que não vai salvar a mulher? Morri. Eu tava ocupado ali, a lourinha precisava de ajuda. É, mas é uma conquista. Aí é. Fala no foco aqui só. Ué? Qual é essa? Isso aí do jogo, travou? Travou? Eu tô numa parte... Não acredito. Ah, travou. É, travou. É. Tô indo, ó. Tá com essa roupinha aí? Ué? Ué, por que que eu tô andando assim? Ah, vai na frente. Tá, tá caindo. E aí, Fox? Ué? Ué? Meu Deus do céu. Ué? Como é que desce assim? Que diabo é isso? Tá parecendo a série da... 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 Porra! Da Feiceira Escalate lá. Porra. Aquele começo com pra caramba. Tem nada com o perfeito. Ué? 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 Ué, linda. Saudade, Fox, do Tatakai. É. Cara bom. Ué? Eu não reconheci ele, então eu o enviou. O Tatakai na live. Mas já comeu? Ué, mas comeu dois pedacinhos só, cara. Vai se fuder. Pô, volta. Pode pegar o mesmo comando pra fazer a extensão no mundo aberto que dá pra usar. Ué? Que porra é essa? Que mel é isso que eu chutei? Ué? Ué? O que vai adiantar é esse? Nossa, vai dar merda. Olha lá, tá feliz demais. Meu Deus de putas. Nossa, eu nem percebi. Boa, né? Caralho. Travei aí. Já era. Como você? Agora foi o meu jogo, cara. Achou? Vamos ver agora se não vai morrer. Ué? Eu pergunto o que está acontecendo hoje. Ué? Pode ter que pegar. Peguei. Você está pronto para encontrar as boas pessoas com a extensão? Bem, vá no carro. Eu não sei. Eu geralmente conduzo. É o seu mundo. Vá em frente. Que porra é essa? Ué? Que porra é essa NPC? Qual é a NPC travada não? Então? Ué? Do nada. Para. Começa não. Começa a apelar os outros não, miserável. Como assim? Eu não estou apelando ninguém, né? Não, não. Está lá pulando a frente. É, é claro. Tem uma coisa que não está deixando jogar para a porta. Sim. O cara está vindo sozinho, cara. Olha isso. Ele virou sozinho. Olha aí. Ué, Fox, como assim? Só estou acelerando. Não entendi. É. Ah, eu acho que a gente também é presidente aqui. Olha lá. Ué? Olha, não deixa eu bater. É, mas deixa eu topelar a mulher lá atrás, né? Meu Deus do céu. Ué, como é que... Como é que... Como é que está tudo assim? Não faz sentido. Não faz sentido. Queria que mais jogos tivessem... Então... Interativo aconteça. É verdade. Ué? O que você está fazendo? Eu não trompeci aí. O pessoal só foca só no... Multiplayer normal, competitivo. Esquece do cooperativo. É, esquece do jogo desse jeito, cara. Mas tem bastante, só que... Tipo, sonapa 2. Tipo, o Far Cry. O Far Cry 5. Ele é desse jeito. O Far Cry 5... O Dying Light também é desse jeito. Ué. Eita, a loirinha ali. Ah, estou vendo. Eu vi. Agora estou vendo. Não trava jogo. Ué, o cara ficou censurado. O cara está virando de Play 1? Não. É. É. Cara de ouro... PS3. É. 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 Eu aproveitei pouco. Ainda no CTRL-C e CTRL-V. Ah, tá. Meu Deus, vamos ter que descer a porrada de todo mundo. Por que você está batendo lá? Sabe o que eu faço? A gente fala que porra é essa. Eu acho que é aquele alienígena lá. Tá mexendo com as nossas cabeças. E esse BIP? Fodido. Que BIP? Só falou um palavrão e ele tá BIP BIP BIP. Não, pra mim não teve não. Acelera, doido. Não tá indo. Ah, agora vem. Tá indo bem. Olá? Aqui. Kenzie? Kenzie, nós estamos aqui. Ah, licença. Finalmente. Sai de mim. Sai que o cara virou meu carro. Ué, tá complicado, hein. Ué. Há. Há. É, agora virou sozinho. É, virou sozinho, né. É. Virou sozinho. Acertei. É, o problema não é esse. Eu tenho que fazer a curva aqui, ó. Eu tenho que jogar para a esquerda. E oi? É. O pessoal cai duraço. Amei. Meu Deus do céu. Como é que sai desse carro? Não, a lourinha. Ai, pô. Ué, cadê o carro? Ué. Eu caio. Ué. O carro desapareceu. Eu preciso mais tempo antes que eu possa te sair. Eu preciso matar o policial. Eu preciso matar o policial. Tá bom. Meu Deus. A policial. A simulação é tudo sobre a normalidade. Tô na cara. É esse. Não mete-se. Encontre-se. Ah, tá. Ó o bicho quicando aqui. Tá sarrando. Pra mim tá... Tá nada. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Cadê tu? Ah, chegou a polícia. Aqui, ó. 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 Então não apareceu muito. Agora tá dando. Ué. Aqui, ó. Aqui, ó. O negócio que a gente gosta. Se vai aparecer pra tu. Pra mim, você não tá fazendo muito não. Ué. 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 Acho que é só no mundo aberto que vai dar pra ver tudo de muito. Ó. Aqui ainda não é o mundo aberto. Hum. A gente precisa chegar lá no parque. Cadê meu lourinho? Ah, lourinho aqui. Lava e lourinho. Tudo bem contigo, velho. Vicky, Uppia, Rocket. Ué, tá saindo... Da onde essa merda? Vamos buscar essa. Tá saindo a nossa visqui. Peraí que é a nossa visqui. Ah, tu caiu. Ah, não. Tô nem chegando aqui no nosso. Cadê tu? É... Tem que destruir... O quê? Tá bom. Meu Deus do céu. Gostei dos carros, cara. Antigo bonitinho. É. Tá bonito o gráfico do jogo. É. Ainda tá rodando liso aí. Não é? Tem que bater 100 mil... Um... Não, não... Quero dizer, de gastos. Não cabe. Nossa, peguei ainda. Ué? Ih, rapaz. Ah, é tu Eu o que? Eu meti um mísselo Tá porra Caramba, pera, cadê? Estou vindo a porrada Vem, vem Vem, vem Toma Toma Tá me errando a vida dele? Tá não? Não Ah, ai Ah, sim Ah, pai Eu me explodi Era o bicho Não te dá Aí Ué Ué Chute Ah, é o bicho estava mexendo com a gente Sim, mas Eu estou impressionado Onde o diabo está? Fica-me Eu deveria ter percebido que uma prisão de paz nunca mantinha uma sociografia com você Eu sou mais de um roguinho Acabou de qualquer outro Você está tentando me matar ou dormir com você? Caramba Vê? Aí você vai com esses mensagens misturados de novo Então me permite ser perfeitamente clara Já vi essa história em algum lugar Eu sou o arquiteto de sua realidade Casalzinho na época antiga Alguém manipulando a realidade Eu destruí o que eu quero E o seu propósito Significa Nada É, o bicho quer dominar o planeta É, né? É, rapaz Revanche É você ou eu que está na cutscene É eu Ah, tá Entendo O que é? Ah, aqui Vou colocar você na sua casa nova Prata-se de fugir de novo E eu vou destruir o planeta Ah, aqui O que é? Ah, aqui Ai, Nossa É, eu vou colocar você em sua casa nova Nossa É, tuos Matrix Matrix Duvido de nada Esse jogo maluco Tem até o emotizinho lá no Matrix A gente vai estar adiante do Do que? Bacana Tá a polícia aí Vai ter esses bichinhos aí pra incomodar Ah Cada vez que a gente cometer um crime aí, esses bichos Vai vim Meu Deus, estamos ferrados por tua causa Por que? Tu que faz as merda aí, você vai matando todo mundo Eu tenho que ganhar O maluco meio tem um juros ali, não é né